O que podemos fazer para prevenir que essa prevenir será melhor, pois estamos passando um período chugoso que aumenta a chance da produtoração e, sendo assim, ficaremos à mercê desse período iniciado. Plenário de eliminando, 1º de dezembro de 2015, 2º de outubro da ferramenta. Solicitação à Secretaria de Meio Ambiente junto à Rápido. Justificativa, é a indicação que mais necessária, todos os mandadores residentes na rua 5, é na rua Milton Nascido de Oliveira, situada no lançamento Parque Atré, que estão enfrentando um sério problema com a Secretaria de Meio Ambiente e a AMA. Devido a essas ruas, seriam cortadas por um balão, que não é encaralizado. Com a torta dos postos nas ruas, os mandadores estão tendo dificuldade para pedir um novo padrão para as suas casas. A burocracia vem quando os órgãos responsáveis alegam que esse padrão, na verdade, é um rio. E, por isso, os moradores precisam de uma licença ambiental para instalar todos os padrões. Porém, não está havendo esclarecimento para a população com relação a esse problema. E os bebês estão sentindo-se prejudicados. Pois querem regularizar essa situação e não conseguem. É preciso que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informe através de documentos a AMA que o rio, na verdade, é um balão e que não há necessidade de licença ambiental para a instalação. Não é nada nos eliminar, no primeiro dezembro, eu sou desequilibrida e a primeira coisa do outro mundo. Continua, liberada a palavra do senhor Jornal da Manhã. Caminhando ali, você pode perceber que o acúmulo de terra, de gás, de fogo dele, vai estar sendo muito grande. Então, acho que é uma questão até emergencial. Eu me visto até mesmo que nessa última chuva, o apóstolo inteiro, os privados vão mais atingir pela chuva provincial. Então, já é preciso que se faça uma ação mais confusante, porque os bolheiros estão todos se entupindo dentro de gás, muita areia, muito barro. Então, já é para estar o pessoal ali, o grupo de trabalhadores, tirando e recolhendo areia, barro, e também cigarros, todos os que estão aqui na passagem da água. Estou pedindo a você mesmo, esse pequeno intervalo, que você mesmo tem uma acúmulo dentro de um detalhe, para destacar a ele da situação que a gente está. Continuem a palavra para os seus vereadores, para a apresentação de pequeninos. Não há de uma vez, 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 não há de uma vez. Negrem a palavra para os seus vereadores, para as explicações pessoais. Uma palavra para o Conselho de Ordem. Senhor presidente, Senhor presidente, vou falar aqui do projeto de lei, da Constituição Prefeita, que é todo, é um projeto de carros sem placas, que está muito grande, também sem placas, mas de tudo. e, acho que o intuito do projeto de lei, é uma metade de carros ao município. Acho que, eu acho, eu acho que, eu não estou pensando em uma metade de carros ao município, mas não é saber o que é. Vamos aqui, vamos saber o que o município está precisando, e caiu a metade de carros ao município. Então, fica triste, com esse tipo de custura, mas, nós estamos aqui, desde já, com o voto dos novos pais, mas, eu acho que o município é muito importante. E a questão, que a gente até saiu, das árvores, eu venho aqui, pedindo muito de texto. Poder já árvores, até para desportar mesmo, as árvores não fazem o perigo, a população, só que é muito lento, se vai ser frio, comum, ter até a janela da agravização, aquilo, não é nada, mas é muito lento, tem muitas árvores aí, um chave, muito esguoso, até se já abordou, até a medida de motosserra, sabe, pela causa de motosserra, mas agora, vivendo ali, a primeira chuva que deu, quando o peró caiu casa assim, a arma de suas casas, se ele tentou vários esportes, todo mundo sempre se derrota, então, é um horário, é muito importante, nós, para dizer, queijo, preservar as árvores, muita atração que vive, não tem lógica, não tem ar, que você sabe que vai cair, então, o que é, vamos fazer o seguinte, não vai dar mais a nossa casa, saber que nós formamos, ali, que não pode ser uma barra doada, ali, que não pode ter barra, que nem roça de banana, ali, que nós temos que tomar lugar, mas, é um horário, esse lugar, com a criação, causando problema da população, que vai resolver o problema, não, é só, meu peito, obrigado. Continua, gerada, para os seus vereadores, o senhor presidente, vamos, para, eu vim falar aqui, o senhor presidente, eu tenho, falado, essa semana, sobre a questão, das fúlias, da cidade do Rio, que parece que eu estava admirando, essa chuva aí, torrencial, nossa cidade, e, por muito pouco, não fez, em, nos maiores aí, a nossa cidade, acho, até que a cidade, pelo todo lado, se importou até bem, eu estou aqui, falando os nomes, assim, de várias pessoas, que foram, eu escorrer, eu estava em outro, por aqui, no lado da chuva, chequei, fui lá, no bairro, no, no, no motorista, até deixava, eu me lembro, eu não sei o que chamou, do Rio, o valor estava, no limite, ali, quando importaram, as caças ali, está ali, eles começaram a baixar, e suportou, bem, a, a, a questão do gênero, a gente sabe, quando a venda, não tem, não tem, então, é, pregê, não, vem, a rada, a racha, tudo, a gente vê, nas cidades, grande, Rio de Janeiro, São Paulo, que vai estar, desde, o, impenigente, após a rada, é importante, como o governo, o Paulo falou, mas, como o governo, a rurba, a rurba tudo, eu fico, só, preocupado, de outras vezes, é, pela prevenção, do dia a dia, eu já estou, pariu, aqui, mais uma semana, com essa empresa, dos rios, porque, se tiver, uma catástrofe, que é, é, uma, nada, não tem, que evitar, mas, bem, os dois, bem, bem, ricos, sem areia, aí, tudo fica mais fácil, se for, o governo, o policial, que é só para, então, eu fico, muito preocupado, nós temos que ter um plano, as cidades, como meus dois, nós temos que ter um plano, de boa urgência, a ter essa indicação, que eu que veio, aqui, para, prevenir, caso, vier, acontecer, algum problema, mais grave, está sendo forte, abatado, aí, da imprensa, esse mês, esse mês, que, vai ser, uma coisa muito forte, principalmente na região do Teste, então, não podemos estudar, acho que isso é feito, aí, um tanto, contigência, e uma ação mais eficaz, para os seus projetos competentes, para que possa ser, a prevenção, para que possa acontecer, caso, que é acontecer, se você não vai ver, fazer uma perda mais séria. sobre a questão, da... 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 do mosquito, da Aedes aegypti, que tem sido, aí, todos os noticiários, da imprensa, temos visto, aí, a proliferação, nesse filme, Zika, também, que é o mesmo mosquito, que tem causado, aí, emproseparia, e várias crianças, na Chantura, em Unzabeira, então, aqui, temos, a prevenção, fazer ações, preventivas, aí, com os vasos, de líderes, pode fazer com agentes comunitários, visíveis, campanhas e aguardam fazer o excesso. Então, com vídeos, com as gerações que podem indicar, aí, se esses imagens aí, o mercado desse vídeo aí que está colocando o mundo na unidade, tanto estadual e federal. Então, nós vamos poder deixar que isso venha ser mais um problema para a nossa cidade. Então, deixa esse alerta aí. Nós estamos vendo ações aí, por exemplo, por causa do Pumacê, o governador João Paulo, quanto tempo nós estamos vendo, por causa do Pumacê e a nossa cidade. É prevenção, é um sistema que está aberto, entendeu, professor Zé? Então, deixa aqui esse relato sobre a questão das indigentes. Eu já vi várias indicações, prevenção, trabalhei com o secretário, eu sei que o secretário é uma situação difícil, matizário, uma situação de longe, hora, mas é emergencial, eu acho que é uma coisa que pode se transformar, mas é muito pior. Então, nós estamos deixando esse alerta. Agora, professor Zé, eu vou falar de uma coisa que vai me dar um pouco o foco. Eu quero falar também da questão, que é considerado muitas reclamações de funcionários, de médicos e de pacientes. Então, a questão do ar condicionado da luta. O ar condicionado da luta está com defeito, várias pessoas estão estudando melhoras da margem. E já tive algumas informações, estão descertando, está o tempo. E agora chegou um pouco que o ar condicionado, quando não está funcionando, o verão caiu, o calor se soltar. E ali não é mais o risco que nós temos aí, porque sabemos que tem que ter esses ambientes, no hospital, no gesto, no formato, tem que ter uma limitatura baixa. Por causa da proliferação, impactos e vírus podem ter uma comparação e contaminação de pessoas, de consumados, mais que outros pacientes. É uma coisa muito séria. Amanhã, a gente vai ter uma doença curta aqui com o secretário. Eu até vou tentar falar com ele sobre esse assunto, pessoalmente. Eu acho que é uma coisa muito importante, muito séria. Outro relato, por exemplo, é a respeito da luta. Eu estou aqui falando que não estou chamando da roupa, não estou chamando da roupa, não estou chamando da roupa. A respeito do trabalho, eu mesmo, o que eu não me aplaudo. Mas a estrutura que estão trabalhando é complicada. A semana, a tarde, foi até aparecer outro aqui do João Bandevei, estava ele lá na terra da roupa muito tempo, sabe que aquela chuva acabou a luz. Ele estava entupado, cheia de aparelhos. E ele, infelizmente, ele conseguiu sobreviver. Aparenta minutos, sem dúvida, geradão no amor. E vários pacientes ali em estado grave, ele, inclusive, com os médicos, os funcionários, aparenta minutos, comprando oxigênio para ele manual, subiu em cima dele, deu a paracardia e reanimaram ele. E ele conseguiu suportar ali, foi enchevido, foi com a polícia dele, chegou lá, infelizmente, e devia fazer o procedimento da bebida, e não concordou. Mas, o que me ocorre, é uma questão de prioridade. O gerador tem que ficar com a manutenção de dia, tem que ficar sempre testado, e isso é uma coisa que nós estamos falando com os filhos humanos. Ressalto aqui, o trabalho dos funcionários foi, o que eu falava, o médico que atentou ele. O médico foi de tudo, o médico foi indignado à situação, o que aconteceu, e o enfermeiro se indicava para poder salvar o rapaz. Conseguiu estabilizar ele, mas por muito pouco. Agora, a questão, o que que está conduzindo para o funcionário, para os médicos, para o trabalhado? O que é que, filho? Sabendo que a UFU conta série de dificuldades, sabemos que a crise financeira ativisa a UFU, o Estado não está pagando como deve pagar, está pagando desde março, dinheiro alto, o município está pagando com as despesas, muitos municípios já têm que entregar a UFU ao Estado, mas o município está segurando, mas o barco tem que estar funcionando. Tem que estar. E amanhã eu vou conversar também com o secretário de saúde sobre isso, com a sua criança, já tomou o momento do Rio de Janeiro, não vou cancelar, porque eu quero estar aqui às 13 horas, mas acho que a população tem que ir também. É o momento que eu ver essa pontuação de sair. Eu dou uma parte. Boa noite. Nossa senhora, até tocou um assunto muito interessante, mas a gente não entendeu sempre que está muito no hospital e na UFU. Realmente a situação é muito difícil. Várias vezes aqui que eu falei com a prefeita, a UFU é um elefante branco, vem para o município, coloca, na hora que foi muito bom, o atendimento da UFU faz. Eu acho que é melhor que mais do caso, quando eu venho com o paciente, eu vou direto da UFU, porque eu vi na UFU do que? E no hospital. Mas o Estado deixou a gente numa situação, um aplicado. se não me falha a memória, já faz com os 6 milhões e um pouquinho. A situação que nós somos. E o governo do Estado, que é responsável em repassar a verba, como posso ser nesse ecuador, não repassa a verba para a gente. Eu, que eu fosse a prefeita, eu sentava com o governador, e devolvia para ele. Porque ele tem que dar pelo menos o mínimo de condição do bom profissional a trabalhar. Existem bons motoristas, existem bons policiais, existem bons policiais, existem bons médicos, bons enfermeiros, mas se você pegar uma ferramenta ruim, pega um carro ruim, dá um motorista, ele vai usar bastante dificuldade, ele não vai desenvolver o trabalho dele da forma que merecia. A população da cirurgia, não merece passar por essa situação. Há uns 15 dias atrás, eu fui na rua, no dia de 4 de dezembro, com o sol que está aí, aquilo estava um fogo lá dentro. Aí a bactéria aumenta, meus pacientes passando dificuldades, como o Marcelino está falando, o gerador é verdade, tem uma pessoa que está trabalhando um dia, ficou lá, bom dia, o oxigênio, para esse senhor, nós não estamos falando simplesmente de uma árvore, de um técnico, nós estamos falando de vida. Na verdade, aqui, as pessoas que são responsáveis por aquilo, por esse dobro, sejam mais responsáveis pelas vidas de seres humanos que estão ali. Um gerador, não tiver um gerador com um aluno de estado espitalar, presidente, com uma roupa, com uma manutenção, aí está a fim de matar o cidadão espitalar, e de uma hora para a outra dá um pique de luz como é que tinha. Os profissionais, vereador, que estavam lá no dia, com outros profissionais experientes, aptos, para poder socorrer, daí o senhor tinha falecido ali, não tinha nem que pensar o cidadão de sítio livre, já deu, para poder fazer, o senhor foi gritado ao todo o estacionamento de Mossa Excelência. Bom, governador, as suas palavras, muitos falas, como sempre mais, eu acho que ainda não temos, ainda estrutura do município para fechar a roupa. Eu acho, já falei aqui, eu acho que a gente volta a falar, eu acho que os outros municípios que estão aí, eu tenho que ser isso da roupa, nós temos isso aqui, vários municípios, Sobradinho, Tavá, Itaboralí, Maricá, eu já fiz em 52, tem que fazer um consórcio entre os municípios para ajudar a roupa e o município. Eles estão usando essa roupa como se fosse, eles já não foram, vamos pegar o mercado, e a gente não tem ninguém. Eles têm que ser colaboradores, cada um ajudar com uma quantia se for necessária, porque a UBER é importante para a nossa cidade. Então, em outras dificuldades, ela tem sido ainda uma volta de escape para que possamos ter um atendimento de formação emergencial para a nossa população. formação emergencial. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu fiquei sabendo, vereador, que o paciente que vem lá de Maricá, da nossa UMA, que ele é tratado aqui, quem recebe a verba dele é o município de Maricá, não somos nós que tratamos ele. Então, essa dificuldade também nós temos, de Niterói, de Maricá, de Fabor Aíca, de São Gonçalo, de Cachoeiro, tem tudo para a nossa UMA. E a gente, com a dificuldade que já temos, não é o que a Vossa Excelência está falando, nós não vamos negar socorro, basta com a Unidade de Saúde, porque não é nem um socorro, ninguém. Mas tem que se rever com esses prefeitos aí, fazer um levantamento, olha, da quantidade de pacientes que vem dos outros lugares que não são beneficiados pela UMA, e o município tem que dar uma outra partida. Tinha uma senhora, uma doença, me puxou da memória o nome da doença, lá de Maricá, estava na UMA 10 dias, o veículo ali pode ficar no mínimo dividido, mas está com 10 dias de tratamento do nosso município, o nosso município gastando com o cidadão pela de Maricá. Nada contra as pessoas, mas eu acho que o poder com a universidade desse instrutor tem que contribuir para o nosso município. E quando eu falei, velhão, eu devolvi para o Estado, não é a interação de fechar, é o Estado assumir, que fica aí para o município assumir se o município tem condição, por exemplo, aí, o DECC dos funcionários vem, a gente nem sabe se vai ser dado, não tem uma ideia, mas o esclarecimento da nossa excelência sobre as pessoas de outros lugares que inventam reparamento. tem que ser um acordo, uma cooperação de município, tem que chegar aqui, cuidar da nossa partida deles aqui, porque não tem condições da cidade que suportar pelo esse atendimento. Agora, tem que ser feito, o planejamento tem que ser feito para criar uma estrutura, inclusive, para se economizar de outros lados, pode ser economizado, enxugue a febre de pagamento, enxugue cargos, mas a URB tem que permanecer, tem que continuar atendendo para a nossa população e, assim, chamando o município para assumir essa responsabilidade para que possamos dar o alimento para a nossa população. senhor presidente, a gente tem visto ali a tragédia da chuva, mas eu queria falar de uma coisa simples, que muitas das vezes a prefeitura, ela é culpada das coisas acontecerem. Eu vou dar um exemplo, você conhece, o Joãozinho também conhece, passou ontem ali, ali no IP, entre o IP e a Coruja, IP e Praça Veloc, né, Praça Veloc e o Lúcio. Aquele morro está ali, aquele morro é assim, ele não é assim, ele é assim em pé. Aí, a secretaria, lá de meio ambiente, lidera para poder cavar aquele terreno que estava acabado daquela maneira lá, sem o projeto, de que o que o cara vai fazer pode cavar. aí, ninguém podia coerir, porque botou uma praga bem grande, que a prefeitura municipal tem de terra, lá, trabalhando o serviço, a praga lá. Foram lá e cavar, dois, tem uma moradinha, que a terra, que fizeram o morro, e os moradores do Buraco da Turulha, tudo preocupado no arzinho, olha o que que eles estão fazendo, é que a gente aderir a zona área, começa a cobrar a gente. O que que eles vão fazer aí? Sabe o que que eles fizeram? É só o projeto B, uma praquinha, nem tamanho de ventes, que foi lá e botou. Agora, quem comprar, é que vai se virar e fazer a contenção, e eu vou ser que se acerta, eu não sei se é porque eu nunca morei de aluguel, nem se me der a ingressa, pra mim poder fazer uma cara, fazer o que? Se eu quiser morrer de aluguel, preferiria estar continuando morrer de aluguel. Aí foi lá, aí veio essa chuva, agora, outra vez que a terra está pagando, aquele monte de loma, de rua fora, atingindo o bairro da Turulha, aí fica a impressão em cima de mim, que eu que tenho que ir lá limpar, eu como vereador, tenho que dar vindo a situação. Agora, foi eu que causei o problema, não, mas a prefeitura tem que ir lá limpar mesmo, porque foi ela que causou a situação, de dar a liberação, então tinha que dar a liberação com tudo combinado, o projeto e prazo, pra pegar e começar a terminar. Porque tá lá agora, o que que dois prazos de vende, um em cada lote, vai evoluir agora? É o morador de 100 km na porta, quando acabar o excesso da chuva, vem o excesso de poeira, em cima do arco, e quem é o ocupado? É a prefeitura, é a fiscalização. Eu acho que o nosso município, já sofre aí com um monte de área, que era de rígido, que teve o cara construir, que o cara, não se pôr, que ele quer construir. Depois que vem o problema, o ocupado é a prefeitura, que no início eu posso falar, que o barro tá indo em cima, que o barro só porque o cara tá de Arapuca, pra morrer embaixo. Entendeu? A fiscalização, às vezes a pessoa tem que ir no ar, mas às vezes quando a fiscalização vai, é dentro, que lá na frente ele vai ter problema. Só que aqueles lojas que cavaram a gente com o ruído ali, é brincadeira. Se o cara cavasse, e fizesse, nova obra, não, mas cavou pra vender, pra ganhar dinheiro, e o resto ele se explota. O segundo ponto ele se explota, ele sempre ganha dinheiro. Quando ela cavou, eu acredito, que ainda mais nessa crise que tá aí, ninguém vai querer comprar o terreno daquele, todo terreno compra pra poder, o cara maior, o cara vai morrer do barro da Arapuca, entendeu? É complicado, é complicado. Aí a gente que é do lugar, fica segurando a onda, porque todo mundo passa no programa, como se eu tivesse culpa, eu tenho culpa de quê? Entendeu? O máximo que eu posso fazer, é ir lá na secretaria e pedir, ó, baralho limpo, porque tá lá, mas não pode fazer nada, mas não pode fazer nada. E outra coisa, reconstruir, todo o barro tirado de volta ali, que essa erosão que tá sendo feita lá, esse barro tá descendo, é a natureza se reconstruindo, a natureza, porque agora ela tem que se endireitar, entendeu? Só que nesse que vai, quando a natureza quiser se endireitar, aí aparece um ar pra acabar tudo de novo, pra fazer de outro jeito. É complicado. É só isso. Continua a ir lá. O senhor Jair Júlio, só vai ficar lá. Obrigada. 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 Então, a gente tem uma documentação enviada, o formato cliente, tudo bem. Mas o acordado não foi ele. E uma também que chama a atenção, é que eu queria dizer também que a Bíblia, porque as crianças que nós já fazemos um arranjo, elas já andam seis, sete quilômetros para chegar e já durar. Aí agora, você tem que andar, eles tudo continuam a durar, pegar um carro para chegar à escola que está direcionada aqui. E deixe-se um pouco preocupado, é psicologicamente, fisicamente, que condição de criança deve entrar em uma sala de aula para estudar, com tudo isso que já é. Eu quero saber que a universidade é esse que vai ter, que já não vai estudar, porque ele já vai estudar, ainda pegar o carro para poder chegar até essa escola direcionada, que deve ser uma escola muito boa estruturada, tem escola muito bem estruturada, que já está bem, como a de vereador João, que a gente está fazendo, né, tem até que estar na rolação, não, não, está agora, no segundo dia, agora sim. O que está, realmente, está precário. E aqui, desde o início do meu mandato, pedindo a sua presença, todos eles se testemunham. Mas as escolas, concordam que o governo da prefeitura, até hoje não tem uma resposta merecida das escolas. Mas nós pegamos os prédios todos sucateados. Eu sei que o governo não é de quem, é de quem está no ouvido. Nós estamos aqui fazendo o nosso papel, como a vereadora está falando aí, da reunião que teve que ir, de quem já voltaram. Não tinha um post-stato que apareceu uma pessoa, chegada à família, e ele estava auxiliando a família. E, vereadora, no momento, eu sou foda fechar a escola. Porque, às vezes, as pessoas falam, poxa, o que o vereador abre, e o vereador de novo não foi lá. Eu sou foda fechar a escola. O vereador também não tinha tido compromisso também, já tinha que andar também no conselho lá. Eu sou foda fechar a escola. O pessoal da Fazenda do Arroz, realmente, mora num lugar muito, muito, muito. Eu sou conhecedor, eu vou fazer aquilo tudo lá. O vereador também mora. No momento, aquele pessoal vai ter que vir a propósito lá. Se é hoje, se é aqui o exame, 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 que eu vou terminar. Como o presidente falou do dia, do Ministério Público, eu vou procurar a secretária, a secretária da Avenida, a secretária da Avenida, para me poder me encargar na sua. Eu não vou pedir na reunião, e ela falou para mim que a promotora chamou ela lá. E se já tinha várias oficinações, não só agora, quando ela sumiu, atrás já, ela não queria uma espuma muito seriada. Ela tomou uma misturada, realmente tem poucas pessoas. O meu desejo deu a pena que a escola não feche. Acho que deu uma qualidade de estudo melhor às pessoas de lá. Como foi falado, eu fui me tirar as outras. Secretária, nós estamos sabendo que vocês fizeram uma reunião, que iriam fechar o colégio, e as minhas assinaram a ata sem saber. Aí ela falou, não, Jô, você tem que dar uma ata. A gente conversou com as mães. O que a secretária viveu aqui, que passou, vamos seguir. Jô, quando o filho mais velho sai do colégio de jatudar, o pai tem que ir ao menor do pai. Por quê? Porque o pai trabalha o menor do que o maior para os colegios. Ah, mas o segundo dia... Não, sempre teve muito esse tipo do filho mais velho ir, e a mãe vai dar o menor também para ele. Mas a gente não tem que saber que está todo mundo no colégio de jatudar. Esse foi o outro argumento usado pela secretária comigo. Então, espero que não fez, como ela também falou para mim, do Alasson fazer o levantamento. Se tiver um dia algum satisfatório, para que não tenha mais fuma muito seriária, nós vamos manter o colégio aberto. Eu espero que não tenha colégio aberto. Uma parte, professor. Essa fazenda do Arrojo, ela tem estrada até lá? Essa ela tem estrada, um difícil acesso, porque elas criam. Se eu falo, se é quando for lá apanhar, a criança não está vindo a tela? Não, então tem coisa errada, porque o difícil acesso tem que ir lá apanhar. Se tem estrada lá, adiante não tem que andar a 6 km. Se o difícil acesso, se eu não me engano, é 3 km do colégio, se é 6, está totalmente dentro do difícil acesso. E aí, o que eu falo, é porque o vencedor não falou, porque o ônibus não vai pensar. Quando eu passo na rua, pessoal, pensa fazer o meu trabalho, ele tem menos. Entendeu? Aí a casa é uma e baixo. Os meninos realmente vêm a pena, que é. Mas 6 km? 6 km? Não, não. Dá até o colégio, ela está falando. Não dá isso tudo, meu irmão. Dá 6 km até o colégio. Mas juntamente com o ônibus, uma parte precisamos de ônibus. Vai lá, ele vai lá. A parte não é, Pedro? Vai lá. Não dá um bom geral, mas falado no processo. Eu falei aqui, há pouco mais de 6 meses atrás, fui procurado pela comunidade, sobre a questão do ônibus, o transporte do ônibus em São Geraldo. Falei aqui, falei, falei nas paredes, nada conseguimos fazer e retiraram o ônibus. Aqui diz aqui, no ofício, nessa mesma oportunidade, reunindo com todos os funcionários, para as medidas considerações, já que os mesmos haviam incluído, remornejado para outras comunidades escolares. Anteriormente, a medida de paralisação, tomada, levando dificuldades de transporte. Isso aí, meu reação é dele. Já está vindo por causa de quê? Tirar o ônibus para trás, os funcionários recuperam mais para parar, a consequência vai vir em cima da outra. Se tivesse deixado o ônibus, os funcionários continuariam trabalhando lá. E não só funcionários, como toda a comunidade lá, a gente vai fazer hoje a falta com o ônibus. Essa comunidade está sendo escondida do nosso carinhado, do nosso barco público. Parabéns vocês pela disposição. Mas, não é assim, a gente fica baixo das coisas que não tem na nossa cidade. E a gente aqui, não sei, tinha o ônibus, ficam por isso mesmo. Tinha a escola, porque eu queria saber, essa escola, com boa estrutura, que não está... Ela era de 5h e de 11h, hoje a escola tá ótima, a escola tá ótima. Aí, ela ficou o quê? Apesar de dar o posto de saúde no dentro do marão, que acabou numa sala amargada, que projeto vai ser feito? É uma oportunidade precisa, e eu sei, então é assim que não funciona. Não, não. A gente, é complicado, entendeu? Mas a gente está torcendo e peça os padres aí, contalece esse pedido, porque, pela parte, alguns pontos aqui, muito importantes, para a gente observar como educador, que, primeiro, as escolas já tiveram dúvidas. Antes, lá de cima, foi fechado, os alunos vieram, e aí, lá, agora virou uma moradia, não sei como está agora, mas era uma moradia. Nesse período, foi colocado o ônibus, transporte escolar. Só que a gente sabe que os transportes escolares não estão funcionando. A gente sabe que um professor da escola da vertente está de um professor, um professor ou dois, até hoje. Então, esses alunos, vereadoras, vão vir para a vertente, para resolver o problema, só que ela também está com o professor. Então, se a gente for analisar todos esses aspectos, a ata de reunião diz aqui, por educadores, alguns, primeiro, tem uma ata sem assinatura, que é uma forma, isso não é ata. A outra ata diz que, olha, os moradores se mobilizem e pegam alunos da escola para a escola, e o Deus do céu, é interção total de valor, de quem a competência para pegar alunos, de quem estudou, se preparou, para gerir a educação no município, para que você manda, como o vereador aí que esses dias se colocou, uma pena que ele não está aqui, mas ele vai ouvir, que um funcionário é que tem que se mobilizar para tomar conta do imprimir. Então, nós estamos fazendo o quê aqui? Nós estamos aqui representando essa gente, como a senhora está muito bem representando, de jantar, ônibus, ela vai colocar aqui na espécie, aí a gente bota crianças de educação infantil, sem cadeira, sem corpos autorizadas, funcionando com dignidade, com segurança, para gerir. Outra coisa importante, turma muito seriada, realmente, na minha época, eu fui secretária, a gente quase que estiveu. Agora, o que eu estou vendo aqui, que essas turmas muito seriadas aqui, não é um problema, vereadora. É só que pegar aqui o relatório de novas, por turma, as duas turmas que são muito seriadas, população de Rio Bonito, não tem alunos com reprovação, no ano de 2010, é só você ler aqui que você lê. Os alunos que estão reprovados, os alunos com matemática, porque eles tiraram 45, perdem um ano de vida escolar, em 2002, em 2013, em 2014. Um aluno com 45, você tem que ter competências, tem que ter recurso, para fazer com que esse aluno seja promovido, pelo amor de Deus. Então, é você ver por que, será que a doutora Bianca analisou isso e foi mandado para ela? Porque eu conheço, a conheço muito bem, se eu consigo fazer uma análise de que realmente a escola vai ser benefício fechar essa escola com os alunos. Eu concordo completamente com você. Você trabalhou com crianças, e a gente sabe que nós precisamos é dar acesso à escola para todos os estudantes. Agora, é preciso uma coisa, é uma questão política pública, de vontade política. Entendeu? Você falou aí, o da Bela, da secretária Ana Navia, que eu despeito muito, que eu despeito de várias questões de pedagógica dela, mais sabido do seu comprometimento, realmente despegou as escolas aí, com alguns problemas, mas não como nós estamos hoje. Realmente, é de engristecer a escola do trabalho para o outro de Granterna. O vento derrubou a parte de baixo, está lá. A base da minha sala é um paus, e um tempo. A sala é que já não te vale prova, três paus. Ah, é culpa da chuva. É, mas existem duas também, nenhuma, foi feita uma atenção. Uma lupa também do prefeito. Então, essa questão aqui, eu sugiro, e te convido, para que a gente possa procurar a doutora avião trabalhando, para a gente conversar, para a gente para ter uma ideia, pode ser que nós estejamos errados. Mas, pelo menos, a gente vai defender essas crianças de ter um acesso, de continuar tendo acesso à educação e com maior tranquilidade para os pais. Trinta, elevada, luta, mais pouco. A gente trabalhou com fazendas de cachoeira, e com o Renato Cardoso, tudo se amore. Para quê? Para não dificultar a vida dessas curiosas, a segurança, porque vai em risco a vida dessas curiosas. Então, é uma questão de, realmente, de você poderar e ver o que pode ser feito. Então, isso me chamou a atenção, eu acho que você deve ter observado, essas reprovações, me chamou a atenção a questão da ata o tempo todo se atribuir nós, oradores, a responsabilidade de, vamos dizer assim, vulgarmente, captar alunos como eu estou achando. Isso aí é na época que minha tia, a professora Leire, da Ova Frio, que você fazia, entendeu? Você tem que fazer isso, mas de uma outra forma, como estamos, para que os alunos esclareçam a importância dos alunos que estarem interpretando essas formas. Então, eu acho que você tem que dar um juiz com os parabéns e a gente teve uma supervisora que tomou a palavra dizendo que a comunidade precisa trazer o aluno para a escola, não deixar o aluno ir para outra escola para o que está, a democracia e o direito. Então, você vai ser convido. então, a gente tem que viabilizar. Aquela escola tinha uma quadra que acabou, tinha um pé quadra justamente para poder incentivar o aluno para ter atividade. Se alunos não tem tipo de futebol, jogo, nada, então, perfeito. Igual o mineiro. O mineiro está lá, porque tem uma creche de mim, para poder o quê? A glória, colocar o seu filho na creche, os irmãos estudarem para o seu filho. E aí, também, não tem condição. O profissional que vai trabalhar lá, de repente, tem dificuldades com ver o ônibus há muito tempo só para transito em dois horários. Mas, então, nós temos que fazer o quê? Se nós somos gestores, nós vamos viabilizar o cargo para levar as profissões, como a gente fez em emcebo. O colégio, em emcebo, estudando, até quatro horas para o ensino que vai levar o segundo segmento, que é o antigo de análise. Então, o que acontecia? Quatro horas tinham aula. Aí, depois, quando eles não conseguem o ensino médio, os professores do conselho de base estavam valorados dizendo que os alunos que ficam de lá estavam sem base. Os alunos, desculpa, os alunos não têm condições. Espera aí. Porque tem menos que ter um diálogo. Porque a pessoa tem que ir embora com o coração e ia ficar lá. sem condição, o que a gente fez? Botamos uma forma para levar os professores. Transportar os professores para quem estiver com o mesmo número de alunos que se teve aqui. Então, fica aqui a minha humilde opinião em relação a isso. Acho que eu não consigo ver dessa forma. Eu acho que todo o número de alunos que se tem em menino é uma das coisas da comunidade. É difícil. então vamos nós nos adequar a eles o que você quer que os pais que fizem trabalhando com o irmão pé de laranja procurando serviço da roça do jeito que está aí para pensar que ele tem que ter luta para que nós se esponjarem. Nós somos técnicos, nós somos gestores, nós temos que buscar as habilidades para resolver essa situação. É isso. É isso. Obrigada, vereadora e mais conhecedora ainda da sua área. Eu quero amanhã, se puder, a gente está apresentando a doutora Bianca que isso me chama muita atenção a uma comunidade. A gente fala de inclusão, lá é o contrário, a exclusão. Então, é o que eu peço mesmo que a gente possa lutar para que essa comunidade, essa escola continue a funcionar. E, como amanhã também o vereador Marcos falou sobre a audiência pública que vai dizer sobre a atenção de postos e de saúde, é muito importante que nós, vereadores, também estejamos aqui. O que eu também falar do seu verso aí que pode colocar no meu voto, sabe? Eu estou apoiando porque isso é para melhorar a sua relação. Eu consigo entender e ver que essa música está lá. Desse jeito, entender que não é o dia. Pode ser. Eu já falo, eu concordo plenamente com a sua posição e já que eu sou rápido da medicina, eu acho que uma localidade, sem que nós posto sem escola, hoje, no século de jogo, a tendência de uma localidade é de se basear, acabar. Vou deixar a pergunta e vou dizer que é isso que eles querem fazer no caputado e ela vai acabar. Todos os pais, os pais, vão correr para a porta da escola, já trago a comunidade, só se vê em outras portas, só se vê em outras portas, e não tem o colégio. Outra unidade sem colégio vai acabar. Não tem gosto. É difícil, a gente entender com esse raciocínio de ser acabado com a escola por uma oportunidade para a responsabilidade do povo. Eu não consigo tentar afirmar esse pensamento de uma gestora, uma prefeita, tentar que é a porta. com a escola, o governador, tem que ser contado, ele está incendido, vai melhorar a escola, como a outra governadora falou, que tinha uma quadra, ele precisa melhorar, botar uma quadra, fazer o pessoal para não tirar a escola, incentivar contra outros, primeiro, botar o transporte para ir lá para essa fazenda, é isso que faz o que se crescer. Mas aí, é para quê? É para diminuir os gastos. O povo merece respeito. Obrigado. Estou muito preocupado com a situação da TENG, como eu já fiz a minha indicação aqui, eu recebi, na outra indicação que eu tinha feito, vereador, com o ofício da Secretaria de Saúde, que o FUMACESA poderia passar se houvesse estado diferente nas localidades. Procurei saber realmente, isso é uma coisa que veio do Ministério da Saúde, que diz que a química que utiliza a farmacêutica também é a plástica, ela não pode ser utilizada de qualquer forma. Eu queria entender como que esses caras estudam a falta de coro, os caras do Governo Federal, que nunca é policia, e não se trata sobre eles da prevenção. Não adianta eu botar o cadeado na cor, mas depois eu vou botar a bomba. Aí os moradores que vem em cima da gente, que o vereador do Parque, o Acidense, o vereador do Parque, o Mar, os nossos vereadores, o carro do Nascê está ótimo, mas os moradores também entendem que o carro do Nascê não passa. Marcos, tipo 1, nós estamos andando aí, o Lá em Bocheca está muito, esse pé do louco, o pessoal acha que o carro do Nascê também vai matar. Procurei o responsável, o Marzinho, que trabalha no Marcos Tito e com a galera ali, e ele foi te dar uma volta lá em boa esperança, lá, com o João do Corte, com o secretário de Saúde, para podermos ajudar a população. Nós não podemos esperar que venha acontecer isso. Hoje eu estava vendo um repórter, e um médico falando, e ela chegou ao seu avô, e falou para a filha, não engravida nesse momento, porque a presidência está trazendo uma doença meio complicada, o nome. Siga, não, não é só Siga, não, tem outra. Não, não é só Siga, não, tem outra. Não, Siga, ou 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 Siga. Isso é uma guerra que custava descobrir, que era o momento de mim que tinha pelo outro. Quando as pessoas morreram, é isso que a gente sabia o que foi. Então, eu acho que nós devemos nos preocupar nos órgãos públicos. A sociedade fazer sua parte, que são órgãos públicos, não vai dar jeito nisso. A gente vê, quando o carro do lixo passar, 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 quando o caminhão da prefeitura e o vereador passar, fazendo um emprego, coloque o seu lixo naquele momento. Porque a gente tenta dar manutenção. Não, meu pai não tem passado dificuldade, meu vereador, mas a gente tem passado dificuldade, que a gente sabe da dificuldade dos vagões, da máquina. Poxa, mas a gente acaba de tirar o lixo aqui, no outro dia você volta, a dizer, está no mesmo lugar. Isso faz parte da população. A população tem que nos ajudar. Essa crise que nós estamos passando aí, se fosse o deputado Marcos Brown, que concorreu a eleição, estaria passando a crise. Se fosse o Matheus General, que concorreu a eleição, estaria passando essa crise. Como a prefeita está, se fosse o Matheus Alcão, se fosse o vereador Marcos Fernandes, que fosse o presidente da cidade, estaria, se fosse o presidente regional, que fosse o prefeito da cidade, estaria passando por essa dificuldade de financiar. Porque nós temos visto, né, o pré-corpo. Eu não sou de acordo com tudo que acontece no governo, não sou. Prefeita sabe, a gente senta com o governo, o presidente, a gente senta junto com o governo. Eu não sou de acordo, mas existe coisa que nós temos que olhar com mais caminho. Nós precisamos dar uma atenção maior. Quem já pensou se a gente tem um momento de manifestação de gente na cidade, né? Pra gente passar dificuldade, como já passamos por outros anos, na cidade, nos colégios, que os professores conversam. E a secretaria de meio ambiente passa um palestre na sociedade. Junto com os presidentes da Sessão do Maracu, que vão nas igrejas, pra poder informar, mostrar preocupação. Porque, infelizmente, só mostra preocupação depois de uma parte do passado. Depois que dá um caos que ninguém mais dá conta, que a porta dá uma volta, que quer ver o que vai fazer. Como nos preveria? Preveria melhor do que remediar. Uma parte... Junto, eu comentei até aqui, semana passada, aquela bala ali da Mangueira, que nós fomos brigar com a autopista lá em cima. Marquinhos chegou pra lá aqui, ó, onde as pessoas falaram aqui, do mosquito, que os moradores estavam ali, tudo reclamando no mosquito. Até Marzinho, que tá ali, saiu agora, tava aqui, que mora a uns 300 metros da bala, tava sofrendo com mosquito. A autopista foi ali em pouca mão. Os moradores lá já falaram que foi anuzio. Então, a gente vê a importância das balas negras, dos esgotos a céu aberto na nossa cidade. Hoje, eu já falei muito disso aqui, e enjoei de falar, falei, porque aí vem você fala, fala, você cai, você é no chato. Hoje, você vê um cajueiro, uma queijera, com aquela bala negra, céu aberto, com bala todo populoso. Muita gente, por exemplo, nos nossos dias, hoje, foi feito. E alguém fez um requerimento hoje no cajueiro, uma coisa que eu ia ser enjoei de falar. Eu ainda nem falo mais, você fez um requerimento hoje. Aquela bala, quantos mosquitos que atratam aquela vizinhança que tá ali. A prova disso que foi ali limpar, limpar só, só limpar, não mais melhor não. Já reduziu muita coisa a quantidade. Então, acho que essa parte hoje do município tinha que ser vista com muito carinho. Não adianta você melhorar o hospital, não adianta você melhorar a UPA. Se você não melhorar, da onde vem a doença, entendeu? Nós não temos que esperar a pessoa ficar doente pra ter um bom hospital, não. Eu queria que o hospital aqui não valesse nada, mas que ninguém ficasse doente. Se não ia nem precisar de hospital. Igual quando eu tô na corrida de motocross, eu vejo a ambulância lá, muito bonita. Eu queria que ela não trabalhasse nem um segundo. Que ninguém se mascar. Se alguém se mascar, vai precisar de ambulância. Mas se ninguém se mascar, ela vai estar ali só de enfeite. Então, que o hospital fosse só de enfeite. Mas isso, pra isso acontecer, nós temos que guiar as calças. Você pega um espalha aí que fica aí com o céu aberto, escoto aberto, que não se bota uma alínea, que não se bota nada, e quer cobrar saúde. Não tem saúde. Por mais que você se presina, que pede pra mulher, bota a calça comprida, tá pedindo até isso agora, pra poder um mosquito não morrer. Pô, vai matar o mosquito. Se matar o mosquito, precisa a calça não. Pode ficar com a perna de fora. Pode ser mesmo. Isso é perdida. Prefeitinho, meu amigo. A saúde começa. Quando tem saneamento barco, se tem as ruas, se está faltando, vai ter muito medo das pessoas por meio. Nós sabemos disso. E por isso que nós estamos aqui nessa casa. Clamando como a gente clama lá pelo balão do Parque André, que seja um anilhado, que seja bem pra galeria. Como a gente também clama os moradores vão jogar os bichos dentro do balão, pra poder nos ajudar. Que é o poder público sozinho. Vossa excelência. Nós não vamos chegar lá nenhum. Se eu venho aqui, eu tiro um copo. Você vem com um copo. Então, qual é o destino que queremos chegar? Nós queremos chegar onde se escondra com outros. Porque hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei. Hoje, Vossa excelência é o depredador, mas a gente não sabe. E nós queremos deixar o legado. E nós chegamos aqui nessa casa. Fazendo um bom trabalho. São legados de bom trabalho nessa casa. A população que vai avaliar, lógico que vai avaliar. Tanto que avaliou que nós estamos aqui. Muitos concorreram, hoje nós estamos aqui. Tudo a gente tem, eu amo. A gente tem direito. Ah, de novo, você tem direito? Não tem direito. Eu não estudei pra lei, mas eu tenho uma pessoa que me auxilia. Quando eu preciso, eu ligo, eu tiro as minhas dúvidas. Entendeu? Então, o que que acontece? Que a população de Rio Bonito, pode contar com essa casa. Nós temos trabalhado em prol da Associação de Rio Bonito. Da Sociedade de Rio Bonito. Em prol de melhorias para a nossa cidade. Eu sei que nem todos eles que a gente queria, nós conseguimos. Mas nós estamos trabalhando firmemente aqui. Para que a nossa cidade seja melhor. Muito obrigado. 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 Quero parabenizar os vereadores. Minhas explicações foram muito evidentes. Quero parabenizar a secretária CAC, que a gente consagra no Paz, pela nação de da Trássica, um pouco de hoje, junto com o Rio Bonito, a minha saudade de Rio Bonito, e pelo príncipe da nossa cidade. Quero ver com os vereadores que na seguida de eu coloquei da CAC, da CAC e da CAC, da CAC e da CAC, com o representante da Autopista, com o empresário do Conduídeo, com o empresário do Conduídeo, uma pessoa de jeito, com o empresário, o responsável da Comissão Federal, com o prefeito, com o deputado do município. E depois de quase quatro horas de reunião, conseguindo então um acordo de permanecer a entrada da mulher fechada, total, e a CAC hoje vai, a vinheta total. E isso produzido até 19 de janeiro. Pela Polícia Federal, já que a turma cozinha, ele estava no vazio. Não foi fechado em tudo. Eu falei de maneira que eu fechava a casa vazinha, com uma parte do Chico, se tem nada. E a gente fechava a casa vazinha, com o empresário, se a gente fechava a sua mente, com uma parte do indivíduo. Não é tudo. E aí, se eu for. Bom, inclusive, uma tela para levar o deputado responsável da democracia, é que a Comissão Federal saia do Rio de Janeiro, quando está sendo construída a balança. E... Não, não dá para o projeto. Não, não dá para o projeto. Não, não dá para o projeto. Mas se eu acho que, aí depois de trás, hoje, está tendo o conhecimento, o carro de carro, o carro que está transportando drogas, outras coisas a mais, que leva para a porta. Na verdade, foi na ponte, e não tem que sair. E eu acho que eu tenho ideia, mas eu vou primar, nessa parecida dos presentes, a possibilidade, quando foi mais efeito do que o projeto. E... Fiquei muito à ponte, e aí eu vim para uma parte dessa casa, e ainda era para os outros bairros. Aí, há quatro anos. Fiquei muito à ponte, e pedi pelo responsável. E pedi pelo responsável. Eu tenho que ter até o bairro, mas ele também o bairro no Brasil. Lá, no... Cato Semana, em São Silvestre. Aí, o mündio foi pior, porque conseguiu manter a entrada para o jantar do bairro, o banho da sete. O que foi numa quarenta. E daí, teve um... Contornado, quando suponho o responsável pela comissão federal, aí, o que, pensava em tocar o carro, não ia ser carro, não ia deixar o carro, não ia deixar o carro. Mas foi uma... Vamos tomar uma solução que o bairro vai ficar... E continuou com aquela idade, depois da fatura aberta e da acessibilidade da casa, que foi o enfeixador. Então, foi o que aconteceu na região, e matou o curado de 19 anos. Agora, vamos lá. Eu falava, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e deixei, 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 não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não E o cidadão tem que se policiar, tem que ser livre, o casamento, tem que jogar de laqueira, televisão, sofá, pedeiro, tudo até domingo. E quando chega lá no seu quarto da casa, a gente fala tudo. Foi muito a conclusão do governo, porque eu não estava a terminar. E quando cheguei, tive contato com o capitão, o Índia, tirou os lágrimas, foi tudo normal, choveu, perdeu muita coisa, mas eu estou atento, com o meu, estou atento, com o menor, agarrou fogo, também agarrou fogo. Agora, é preocupante que eu soube a primeira chuva, pesada de quem vai ir, e continua, já estava lá, até reprimiou. Também nos preocupo, porque eu gosto de ouvir uma coisa, não faz uma caixa, e tem outros pais, mas não está lendo. Então, tem que continuar uma estrutura, certo? E não é uma estrutura, é uma estrutura, é uma maquinária, quando nos preocupa, nós, vereadores, a gente fica prefeita, seca, 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 seca. E o momento é difícil. E, com a energia nessa pressa, você não vê a questão de lado, tem isso? Eu tenho que pagar o acesso, e você não sabe nem quem tem que usar recurso. Porque, no adianto, o problema é que o Estado de Rompela, o Estado de Marcos, o Apera, qualquer coisa, isso também não tem. Se lá, dinheiro para mandar o meximento, também não tem. Se eu não sei que a prefeita, hoje, eu estou na roda, 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 eu estou na roda. Eu estou na roda, eu estou na roda. Aí, o meu bicho não convém, mas não sei, eu vou buscar, os dados não estão pagando. Então, ontem aqui eu estou, eu desabato, eu vou buscar esse dinheiro. Então, a nossa situação, o meu vereador, o meu executivo, eu estou na roda, eu estou na roda, eu estou na roda, eu estou na roda. E eu estou na roda, eu estou na roda, eu estou na roda e eu estou na roda. Eu estou, e não tô no ano? Obrigado.